Hoje, vamos acompanhar a emocionante jornada de Vera V, que lutou bravamente contra um tumor raro e finalmente recebeu alta do hospital. Após dias de luta, Vera finalmente está pronta para voltar para casa. O momento tão esperado chegou. Vera está preste a reencontrar sua família. Chegou em casa. Volta. Meu Deus, que bom que deu semana. Meu Deus, é maravilhoso e meu sorriso, meu Deus, que eu estou fazendo. Meu Deus, eu tenho que ir para voltar. 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 Olha quem está aqui agora, olha quem está em casa, olha. Estamos aqui no quarto da Lelê. Glória a Deus. Se você se emocionou com a história de Vera, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe para espalhar essa mensagem de esperança.